Seja muito bem-vindo à resolução da questão 60 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 60, uma questão sobre expressões aritméticas, considerando que A é igual a 0,2 mais 0,3, B é igual a raiz de 64 e C é igual a 3 elevado a zero, o valor de A mais B vezes C é igual a letra A, 24,5, letra B, 21,5, letra C, 8,5, letra D, 9,5 ou letra E, 6,5. Então, vamos calcular primeiro A, 0,2 mais 0,3, 0,2 mais 0,3, vírgula abaixo de vírgula, 2 com 3, 5, então, temos aqui 0,5. O B é igual a raiz de 64, que é 8, pois 8 vezes 8 dá 64 e o C corresponde aqui a 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero, com exceção do próprio zero, resulta em 1. Então, aqui no caso, C vale 1. Agora, vamos para a nossa expressão. A mais B vezes C. O A é 0,5, o B vale 8 e o C vale 1. Então, temos aqui 0,5 mais 8 igual a 8,5. Alternativa correta na questão, letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você não tenha ainda esse material, o e-book com 200 questões da Banca Fundatec, um gabarito, questões que eu estarei resolvendo aqui no canal, um a um, a passo a passo. O link está aí na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.